98, Futebol Clube, alta 48,5. Atenção, olha a falta cobrada! Olímpia é gol do Olímpia! Gol do Olímpia! Foi num jogo em Assunção, o meu galo paraguai Contra o time do Olímpia, eu achei que ia ganhar E bem no final do jogo, uma falta pra cobrar Galo perca, galo perca, galo não vai aguentar Olímpia! Foi num jogo em Assunção, o meu galo paraguai Contra o time do Olímpia, eu achei que ia ganhar E bem no final do jogo, uma falta pra cobrar Galo perca, galo perca, galo não vai aguentar Galo perca, galo perca, galo perca Vocês querem o quê? Que este time seja campeão da Libertadores? No Paraguai, eu não aguentei O Atlético Mineiro nada mais é do que um grande cavalo paraguai Galo perca, galo perca, galo perca Pra minha infelicidade, foi uma dificuldade Paraguai, eu não aguentei Galo perca, galo perca, galo perca